Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever no canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não importa o sentido, que a criança é o juízo A camisa do dia, a camisa do mar O rei que se espera, vai começar a camisa A camisa do dia, a camisa do dia 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 Que a criança é o juízo Nós estaremos contigo, o juventude a unidade Não importa o motivo, a criança é o juízo Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like, até outras notícias do Clube do Reno, e não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno.